Bom gente, vamos lá, nós estamos então fazendo um comentário do retrato do artista Quando jovem e estamos trabalhando a questão do pai no momento em que ele foi a Cork, que é a cidade do pai E eu mostrei todas as citações que ele faz em relação a esse pai Que traz, na verdade, a questão, o diagnóstico de Lacan da carência de pai A tal da carência do pai em relação a esse pai e, na verdade, a interrogação de Lacan, eu diria, sobre o caso Joyce É uma interrogação muito clássica, muito clássica E que até é surpreendente, podemos dizer Que, a essa altura, no seminário 23, ele vai fazer quase que equivaler O pai, genitor biológico, a função simbólica do nome do pai Se interrogando, mostrando que a foraclusão do nome do pai Equivaleria a carência do pai Expressão que ele já criticou muito nos anos 50 Quando ele faz a diferenciação entre o que é o pai e a suposta carência do pai O pai fraco, o pai facho, não sei o que Com a função paterna do nome do pai Separando completamente aquilo Colocando, inclusive, algo fundamental Que o nome do pai está no discurso da mãe Então, como é que ele volta a essa história do pai Do pai mesmo, do John John Joyce E que é uma questão que fica aí pra gente E que, bom, Colette Soler, a meu ver Ela tenta responder com algumas Não vou abordar isso agora, não Porque vai pra um outro lugar Vou retomar isso depois Mas, pelo que Lacan desenvolve em RSI Mas, ela mesmo traz no final das considerações dela No livro Lacan, leitor de Joyce Na página 95 Que nos traz a grande questão Que é, afinal de contas Como que se transmite A castração de pai pra filho A questão dessa transmissão entre gerações Como é que se dá isso Como é que é O que que é, afinal das contas O que Podemos dizer, produz um psicótico O que que é, fora inclusão É óbvio que nós da psicanálise Não temos essa resposta evidenciada E até bom que não tenha Porque, senão, a tentação da prevenção Seria possível E sabemos que não há A prevenção Nem que qualquer tipo de prevenção Faz no sentido de uma eugenia A gente sabe o risco que Que é isso Então E ela diz assim A relação de transmissão Seja ela paterna ou outra Nunca é uma relação unívoca De causa e efeito Então, eu acho legal a gente Chamar a atenção pra isso Vou retomar agora O retrato do pai do Joyce A partir do texto Do Stephen Hero Stephen, o herói Que ele traz outros detalhes Que eu acho muito interessante Sobre esse pai Aí ela diz Sobretudo porque o pai é substituível Tanto como significante Como portador de nomeação Tanto que Lacan Se agora Depois Do seminário de angústia Com o seminário dos nomes do pai Ele vai se interrogar Sobre a questão da nomeação Não mais sobre o pai Do nome Não sobre o nome do pai Mas o pai do nome Aí a questão da nomeação Que vai equivaler Na clínica dos nós borromeanos A amarração A nomeação É o amarração dos três registros Vamos ver isso Mais pra frente Então Como é que era Como é que a gente vai pensar O que é um pai carente Eu diria Primeira resposta Aqui nesse momento Do ensino Lacan É um pai que não nomeia Ou pelo menos Que é esse pai que não nomeia Na verdade é o filho Que vai dizer isso Evidentemente Isso vai estar no discurso do filho Não vamos fazer uma terapia familiar Estamos falando do pai Segundo o filho Evidentemente Então é interessante A gente poder ir atrás disso E eu queria retomar O diálogo de Cork Que eu acho que temos Alguns indícios sobre isso O pai que não nomeia Que não transmite algo De uma Nomeia como Tu és meu filho Alguma coisa assim Um tu és de um reconhecimento Um reconhecimento Para além do reconhecimento Imaginário Um reconhecimento Simbólico Alguma coisa De uma filiação Resposta Essa De como se nomeia um filho Que Lacan Tinha dado Quando ele propôs A metáfora paterna E a função Do pai Nome do pai Que vem barrar o desejo Da mãe Como essa Metaforização Isso classicamente Aprendemos Está no discurso Da mãe O que permite O fordar Da criança Que o desejo Da mãe está Alhures Nesse alhures Que a gente pode Dar o nome do pai Que não precisa ser o pai Pode ser um trabalho Pode ser uma mulher Não, uma parceira Pode ser E que aumenta A possibilidade Digamos De uma clínica Mais do real Que a gente vê Mesmo Das múltiplas famílias E mesmo Numa família Heteronormativa Estou direitinho Muitas vezes Não é o pai Que ocupa O pai biológico Que está ali O pai de família Que ocupa Essa função Nós sabemos Pode ser uma avó Pode ser uma irmã Da mãe Pode ser Uma tia Pode ser Várias outras pessoas E até Um significante Mestre Que funciona Para a mãe Como essa barreira Que vai significantizar O seu desejo Mostrando para a criança Que ela não é O único objeto Do desejo Na mãe É isso que nós temos Classicamente De repente Vem Lacan E volta A figura do pai Não Não Que é algo Para É Nos interrogar E colocando isso Tanto que a mãe Na análise de Lacan Pouco aparece Mas é um personagem Importantíssimo Em Joyce Nós vamos ver Mais adiante Importantíssimo Né E Que é Que representa A religião A Irlanda Entende Um grande outro Aí Muito Importante E é engraçado Que isso passa Meio batido Nesse momento Para Lacan E que Nos perguntamos O porquê Mas é Muito forte Eu quero dizer A primeira resposta Do porquê disso É porque o pai É Extremamente presente Na obra de Joyce E a mãe menos Na obra publicada No Stephen Heer Que é a obra não publicada Nós encontramos mais Aí é a figura Da mãe Então há uma É A plurificação A multiplicação Da figura paterna Na obra de Joyce Diagnóstico de Lacan Corresponde A sua ausência Simbólica Ou seja Carência paterna Carência paterna Igual a Ausência simbólica Devido a essa Pletora De pai Na obra dele Então É É interessante A Colette Colette Soler Então Leva isso Então Continua assim Algo Misterioso Essa transmissão De pai para filho Que que é isso Do significante Da lei E Sobretudo Porque o pai Substituível Tanto como Significante Como portador De nomeação E que para Permanecer No registro Apenas biográfico Os bons padres Jesuítas Eram muito Recomendados Né E Lacan Diz Que a única Coisa boa Que esse pai Teria feito É ter Tê-lo Enviado Para os jesuítas E que foi isso Uma boa coisa Porque Lacan E por que que Lacan Dá esse Né Essa valoração Positiva A ele Ir estudar Com os jesuítas Porque Nós vamos ver É da ordem Do horror O que ele Passou Com os jesuítas O capítulo 3 Descreve O que é O inferno De Joyce E o que vamos Tentar abordar Hoje Que é Apavorante E se isso Lembrar A vocês A pregação Dos pastores Evangelicos De hoje Não é Mera coincidência Né E que a gente Vê o efeito Que tem isso Né Para o sujeito Né O fato De ter enviado Para os jesuítas Como um indício De carência paterna Como se fosse Para compensar Porque dá impressão Né A única coisa Que o pai Fez de bom Foi ter enviado Pelo jesuíto Tipo Parece uma interpretação Assim Já que eu não posso Me ocupar De passar a lei Que eles o façam Eu interpreto Assim Essa frase Do Lacan O Ilocan Diz o que foi Uma boa coisa Por que Que foi uma boa coisa Porque ele Foi educado jesuíto Ele gostou Achou legal Como a gente vê Em vários pontos Várias referências Religiosas Da mitologia Católica Que a gente encontra Na obra De Lacan Inclusive o nome do pai É mais enigmático ainda Porque ele Criticava a religião Ele O pai Criticava Violentamente A religiosidade Presente Na cidade Então Na Não é o país Na Irlanda Dublín Naquele jantar É Ele arrasa Com a religião E ainda assim Tem essa A grande Exército É Não Provavelmente Porque A formação Jesuítica Era considerada E ainda é Em muitos lugares Uma formação Mais sólida Uma formação Mais sólida Em termos De erudição Etc Mas é Olha só É hipocrisia Católica E é interessante Que o Lacan Vai dizer Católico Não faz análise Exatamente Claro E Não É aquilo que eu coloquei No último laboratório Lacan É muito claro Como ele diz A psicanálise E a religião Estão em oposição Se a religião Triunfar Será o fracasso Da psicanálise Entendi Por isso Que a gente Está tudo Agora Olha só Olha só Porque o Lacan Falando do triunfo Da religião Cristã É Da religião Cristã Aí ele não fala Católica Aí ele fala Cristã É Tem o pezinho No catolicismo Os evangélicos São cristãos Os evangélicos São cristãos São cristãos Não É só Para lembrar Que o que nós Estamos estudando Não tem nada De desatualizado Sim É uma pequena Correção Que às vezes A gente comete Porque católico Não é É uma designação Que concerne Também As pessoas Das igrejas Reformadas Ou protestantes Na verdade É a igreja romana Ah tá Melhor isso O cotoncoma Bem lembrado O cristianismo Pega tudo O significado De católico É universal Isso Então O cristianismo Talvez seja Mais abrangente Não Essa prevenção De universalidade É que é o nosso problema É É quem não Confessa É o Cristo É É Bem lembrado Mas então Ficam aí Essas questões Para nos interrogarmos Antes de entrar No inferno Vamos ainda Falar aqui Sobre É Já tem a falta Do pai Então ele tem Uma coisa aqui Que eu vi em inglês Que me chamou Mais atenção Estava na cara Mas eu não li Não vi Naquele diálogo Em que Ele está passeando Em Cork Com o pai Aí ele encontra Um Um senhor Não Johnny Cashman Não E Que Um velhote Muito vivo A quem o senhor O senhor O senhor Dedalus Chamava de Johnny Cashman Atrapalharam Todo Ao falar Lhe pedindo Que Dissesse Quais eram As moças Mais bonitas Perguntando Para o menininho Né O Steven Quais eram As moças Mais bonitas Se era de Dublín Ou de Cork E aí O senhor Dedalus Diz Ele não liga Para essas bobagens Ele é um garoto De cabeça Equilibrada Que não perde Seu tempo Com essas bobagens Aí o velho Diz Então Ele não é Filho do pai Né Desfiliando Né Aí Ele responde Aí ele fala Assim There's no Then he's not His father's son Aí o outro responde I don't know I'm sure Eu não sei Tenho certeza Olha que coisa ambígua Eu não sei Tenho certeza Essa é a resposta dele E aí Continua Aí diz O seu pai Era um homem O maior namorador De Cork Aí O Steven Baixou os olhos Ficou a observar O assoalho Riscado Do botiquim Né Né Essa Recorrência Esse socorro Esse recurso Que ele tem Quando tem alguma coisa De se agarrar Na percepção Da realidade Que nós já vimos várias vezes Que sou eu Sou o Stephan Del Eu estou aqui Com esse livro Esse copo Está aqui Ele tem esse recurso Então Agarrou ali No olhar No E Ele diz assim Não Ponha isso Na cabeça Na cabeça Deixe-o em paz Com o seu Criador Leave him To his Maker Deixe O próprio pai Então Se livra Se livra Assim Não entra Nessa coisa De ser o pai dele Deixe com quem o criou O seu criador Quer dizer Deus Maker Aquele que faz O seu fazedor Nem sei se se diz Normalmente maker Para criador Como a gente diz Criador e criatura É maker mesmo Que se diz em inglês Acho que é fazedor Pois é Eu diria que é o seu fazedor Ou seja Quem o fez Mas tem sentido Não tem É sentido Claro Esse sentido De quem o fez Ou seja Não fui eu Então tem alguma coisa Aí do se Digamos Se excluir Dessa função Na paterna Me parece que é um Que é um Um lugar aqui Interessante Que Deus fez O maker É Exatamente Que tem aí Esse maker Sim Maker É o Criador Que se diz em inglês De qualquer forma É interessante O fazedor Deixa com quem O criou Deus Então isso Eu acho que Essa coisa assim Como é que alguém Então ele não é filho Do seu pai Claro que é Qualquer pai Responderia Como não Então ele não é filho Do seu pai Porque Ele teve garoto De oito anos E ele vai ser Um grande namorador O Joyce Vai ser um grande Namorador Vai ser erotizado Até Como a gente sabe Então como é que ele vai dizer Que ele não se interessa Por essas coisas O garoto ainda vai despertar Na sexualidade dele Então tem uma coisa Mas tem algo que é mais importante Que passa isso Que é o Não passar Essa transmissão Me parece que aqui É um indício Interessante Eu tenho uma dúvida No seminário 4 O Lacan fala Da privação Na falta de objeto E você está trazendo A carência De pai É a palavra do Lacan Carranz É Eu sei Eu estou com uma dúvida É uma dúvida Essa privação É a carência Ou é outra coisa Você está entendendo Porque lá no seminário 4 Em falta de objeto Ele fala Privação Frustração É Mas eu acho o seguinte No momento O que está em questão aqui É a fora-eclusão Então não tem a ver Com essa privação De lá Não tem a ver Com a fora-eclusão Obrigada O que ele vai falar De fora-eclusão De fato Então vamos ver Porque sabe uma coisa Ele fala Carência de pai E ele fala Joyce Era sobrecarregado De pai Mas é isso Que eu estava falando O que é O sobrecarregado De pai É esse pai Que aparece Na obra Então O que parece Que a gente tem que distinguir O pai Que aparece o tempo todo Na obra Entende É porque ele é Sobrecarregado Nesse sentido E que isso Denota A sua carência Digamos Carência Como Eu diria O pai Que nomeia O pai Que nomeia O pai simbólico Como Ou seja Que sustenta A função simbólica No caso Seria uma função De nomeação Nomeação De um tués Que é para além Do imaginário Poderia Poderia Imaginariamente Está sobrecarregado De pai Parece que ele tem que Essa função Simbólicamente Pois é Exatamente Eu acho que é mais por aí E tem a questão Do plural Não é tantos Que não é nenhum Pois é Exatamente Que ele vai aparecer São tantos No Bloom No Bloom Não é muito Vai ser o personagem Principal O Bloom Do Ulisses É o personagem Principal Que é o pai Não é o Steven Como é no Retrato E no Steven Então eu queria retomar Aqui algumas coisas Do que ele vai falar Do pai Para a gente ir traçando Melhor esse retrato dele Por um lado No retrato Ele parece orgulhoso Do filho Parece orgulhoso E a própria Colette Na leitura dela Diz assim Ele era o filho preferido E parece que era O filho preferido Dos dez Que teve Desse pai Que a cada filho Lembrando Ele hipotecava Uma propriedade E como foi tendo Dez filhos Foi se arruinando Acabou morando No casebre Lá na Maré Mais ou menos Coitado Aí por exemplo Olha Aqui na página 66 Tem um diálogo Muito interessante dele Com a mãe E que a mãe Diz assim Olha Diz assim E que ele questiona A mãe Que a mãe Deveria ler Ibsen Deveria ler Peça de teatro Aí ela disse Que antes de me casar Com seu pai Eu costumava ler bastante Eu me interessava Por tudo Que era peça nova Aí o Steven Não perdeu essa Mas desde que vocês Se casaram Vocês não adquiriram Um livro Sequer É uma casa Que não tem livros Aí ela diz Bem você sabe Steven Seu pai não é como você Ele não se interessa Por esse tipo de coisa Aí ele me disse Que quando era jovem Costumava passar as horas vagas Caçando Ou remando Ela não quis dizer E bebendo também De bar em bar Cantando Não sei o que O poema Então Como a gente já sabe Aí ele diz assim Eu acho que sei Do que ele gostava Diz Steven com irreverência Malícia Sei que ele não dá A mínima importância Ao que eu penso Ou escrevo Ele deixa isso aqui Registrado E pouco a pouco Aqui nós vamos vendo Uma espécie de degradação Da relação Dele com o pai Nós já vimos Da última vez Como que ele Vendo aquele pai Bêbado Com os outros bêbados Não sei o que E que ele se sentia assim Um ser maduro Idoso Olhando aquelas crianças Lembra desse episódio Que a gente viu Da última vez Bebendo e tal E aí ele falou Ele disse A infância dele Estava morta Morreu ali Teve alguma coisa de Quando você inverte isso Quando o filho Se sente pai Do pai Tem algo De uma inversão E aí ele sente Uma dor E ele fala Que a infância Estava morta E aqui Ele via Assim que Que as vezes Ele tentava Fazer um Não Como ele dizia Se ligar mais ao pai E aí ele diz Mas a leve ameaça De união Entre pai e filho Tinha sido desgastada Pelas convenções Da vida diária E devido a fragilidade Dessa reunião E a ferrugem Gradual Que começara A corroer A sua camada Superior Bem magético Na camada Superior Da relação Vai corroendo De ferrugem A relação Entre pai e filho A troca De mensagem Era cada vez Mais Rara E mais Frágil E aí ele Dizia assim Sabia muito Que sua ruína O pai de Stephen Era perfeitamente Capaz De se convencer De algo Que sabia Ser inverídico Estamos vivendo Um pouco Nessa época De fake news As pessoas Se convencem Absolutamente Da veracidade De algo Inverídico Sabia muito bem Que sua ruína A ruína É a imagem Da ferrugem Também Da relação Era obra Exclusivamente sua Mas se convenceram De que era obra De terceiros Ou seja Tem essa característica Desse pai Que não assume Responsabilidade Nenhuma Nem pelos seus atos E culpa Todo mundo Da sua ruína Compartilhava O desapreço Do filho Em relação A responsabilidade E mais carecia Da coragem Do filho Era um daqueles Olha como ele diz Sabichões Fisiológicos Para quem Prova alguma É capaz De demover Uma primeira impressão E aí Ele ó E aí fala De uma característica Do pai Que não aparecia aqui Que era um pai Rancoroso Odiento E agressivo Que o detestava A família da mãe Da mulher dele E não deixava passar Uma oportunidade Para falar mal Para execrar Para xingar A família da mãe E toda noite Era isso em casa É outra Figura do boêmio O lar à noite Era testemunha sagrada Dessas vinganças Pensadas Murmuradas Resmungadas E execradas A grande decepção Da vida dele Isso é o filho Escovendo o pai A grande decepção Da vida dele Foi acentuada Por uma perda Menor e mais incisiva Qual a perda? A perda da fama Cobiçada Que nunca aconteceu Ou seja A imagem Daquele que é Muito ambicioso Fracassado Mas que não assume A sua própria ruína E seu fracasso Que culpa os outros E como resultado De certa renda E certos dons sociáveis A renda Porque ele herdou Lembra? Ele herdou do pai Milhares de propriedades O pai era rico E deu para ele isso Então resultado De uma certa renda E certos dons Ele se achava Ele se habituar E se considerar O centro Do seu pequeno mundo O queridinho De uma pequena sociedade Esforçava-se ainda Para manter tal posição Mas ao preço De uma liberalidade Incauta Pela qual a família Era obrigada a sofrer De fato e de espírito Então esse era esse pai Ele supõe Que enquanto se esforçasse Para preservar Aquela posição Charmosa As questões domésticas Graças às Ações Graças à ação De um filho Que ele Não tentava compreender Por alguma intercessão Divina Haveriam de se ajeitar Né Isso É Graças à ação De um filho Que ele tentava Não compreender Isso é porque O que aconteceu No momento dado O Stephen Garotinho Isso até aparece No filme Do retrato Né Ele por causa De um ensaio Que ele fez Ele ganhou um prêmio Na escola E ganhou um monte de dinheiro Então No mesmo tempo Ele começa a ajudar Mas é um garoto O que ele faz Ele compra bala Chocolate Distribui para todo mundo Não sei o que Aí dá dinheiro Compra presentes para a mãe Tem um episódio Que ele vê a mãe Com um vestido Completamente Surrado Velho Aí ele lembra Que ele viu numa loja Um casaco bacana Aí vai lá Compre o casaco Para a mãe Ele tenta Compensar alguma coisa Mas a fortuna Que ele ganha Dura algumas semanas Evidente E aí E ainda Amargava o afeto Sentido por um filho Que ele reconhecia Como superior Ou seja Ele sacava Que o pai dele O considerava Superior a ele Né Talvez tenha muito a ver Isso Para a gente compensar Pensar O que que Lacan Entendeu Que Lacan falava Que ele era O filho necessário Ele se julgava O filho necessário Mas estamos vendo Que é quase mais Do que isso Eu acho que ele se considerava Pai Meio pai Do pai Né E que ele reconhecia Como superior Mas que agora Suspeitava Que a esperança Fosse ilusória O amargor Daquele afeto Parecia se fixar Permanentemente Entre suas preferências Emocionais O amargor Do pai Em relação Ao filho Né Isso É uma coisa Né Então o que a gente vê Esse sabichão ilógico O odiento Rancoroso Brigão Centro do mundo E amargo Né E grosseiro Né E muito grosseiro Né Com a esposa Né E Né E com a família A família Da Da esposa dele Né Além do mais Outra característica Mr. Dedalus Não tinha uma noção Muito clara Dos direitos De propriedade Privada Dois pontos Ele raramente Pagava o aluguel Ainda mais não Pagava o aluguel Então o que ia acontecendo Eles iam se mudando Para lugares Cada vez mais pobres Não ia pagando o aluguel Ia sendo mandado embora E aí não tinha mais dinheiro Para pagar Uma Sei lá Uma moradia Daquela altura Com dez filhos E ia Né Aí Decaindo Né E aí Outra imagem Também Que aí aparece Que ele vê Né O O pai Né É Quando ele Dobrava uma esquina Na avenida Lá em Dublín De repente ele olhava Para dentro de um bar Estava lá o pai Frequentemente Escutava a voz do pai Gritando Ou os punhos do pai Esmurrando a mesa Quer dizer Provavelmente Discutindo política Lembra que ele entrou Na política Uma espécie de De sindicato Não sei o que E também Né Fazia aquelas coisas Dava pistola Ele era o pistolão Para várias pessoas Então ganhava um dinheirinho Para passar alguns processos Assim Ele tinha umas Uma coisinha dessas Que a gente conhece Aqui no Brasil Né E aí Mais adiante Aqui na página 169 Aí ele é bem claro O que ele descreve Sobre a tirania do pai Evitavam o pai Diligentemente Pois agora achavam Que a arrogância do pai Era a faceta Mais letal Da tirania Tirania Interna e externa A qual ele decidira Combater com todo vigor Ele e Steven decidiram Combater a tirania do pai Não mais discutiu Com a mãe Convencido de que Não poderia interagir Com ela De maneira satisfatória Enquanto ele Mantivesse Aí ela Ela né Ela mantivesse A sombra De um clérigo Entre a natureza Dela e a dele Aí nós vemos Ele está Entre um pai tirano E a mãe Que só pensa Nele como padre Querendo que ele seja Querendo que ele seja Um padre E aí Paismem Esse pai Que tinha o filho Como superior Mas que foi se decepcionando Com o filho Porque o filho Não ia Não estava se encaminhando Para ser um grande Homem de negócios Que ele não foi Nem a mãe Que o esperava Que esperava Que ele fosse Padre O que que acontece Quando vem um boletim De notas Ruins O pai Simplesmente O expulsa De casa O desfecho Da relação Com esse pai É que ele é expulso De casa Então É Não é um pai Assim Que acha o filho Máximo E tão amoroso Com o filho Não Como as vezes Dá a impressão Que alguns leitores Acham Entende Desse pai Que é o fanfarrão Desse pai Que é o cantor E que ele Fica admirando A voz do pai Tem isso sim Mas não é só Esse pai Rancoroso Projento Brigão E É assim Terrível Aqui na página 175 O diálogo Do pai Quando o pai O expulsa De casa A divulgação Dos resultados Dos exames Provocou Uma rixa doméstica Mr. Dedos Vasculhou O próprio vocabulário Em busca De termos abusivos É um cara abusivo Abusado E concluiu Perguntando a Stephen Quais eram os planos Dele para o futuro Stephen E era verdade Nesse momento Não tem planos A gente sabe Que depois Ele foi fazer medicina E tal Então Quanto mais cedo Você sair Melhor Aqui Não dá pra ver Isso aqui É o relato Que ele faz Depois que ele Que acaba o retrato Então ele tem Mais de 22 anos Mas deve ser por aí Não deve ser mais Muito do que isso não Deve ser em torno de 20 Por aí Já era universidade Não né Hã? Antes Já está Já Acho que já Já está Já está Já está E aí Ele diz Então quanto mais cedo Você sair Melhor Vejo que você tem Você tem nos enganado Mas com a ajuda de Deus Da sua santa mãe Vou escrever A palavra Mulligan Amanhã cedo Para tentar conseguir Um emprego Não faz sentido O seu padrinho Desperdiçar mais dinheiro Com você Era o padrinho Que estava pagando Na escolaridade dele Aí a mãe Tenta Espera aí Deixa eu terminar A mãe diz Vamos Você está exagerando Vamos ser razoável E ele diz Razoável é nada Eu não conheço A cambada Com quem ele anda Patriotas Nojentos E aquele jogador De futebol Que usa bermudas Vou lhe dizer Uma verdade divina Pensei que o seu orgulho O impediria De se associar Daquela canalhada Também não gosta Da galera Com que o Steven Andava E aí a mãe Fala Não acho que ele tenha Saído tão mal Das provas Ele não foi reprovado E aí a mãe diz Muitas pessoas Pais ficariam felizes Com o filho assim Porque o filho É um erudito Um garoto Que já tinha ganho Um prêmio Na escola Só porque Veio um boletim Ruim Nem foi reprovado Nem nada O pai expulsa De casa Aí E aí é interessante O Cássio Uma cena de teatro Tá aqui O Steven Enquanto o pai Tá falando Ele tá assim Com uma faca Batendo no pato Uma faca A pena E o pai falando O que você tem feito Steven Tenho pensado Aí o que? Pensado? Só isso? Esbravejando E escrito um pouco Não sei Perdendo tempo Na realidade Aí ele Não acho que pensar Seja perda de tempo Aí ele diz Hum, sei Sabe? Eu conheço Esses camaradas Boênios Esses poetas Que não acham Que pensar Seja perda de tempo Mas ao mesmo tempo Eles não sentem O menor constrangimento Em pedir alguns trocados Emprestados De vez em quando Para comprar Costeletas E de uma certa forma É o que ele vai fazer Ao longo da vida Ele vai ter problemas De dinheiro E pedir dinheiro Emprestado A gente sabe Eu lembrei Ele tá na universidade Sim Mas ele nunca dá bola Para as disciplinas Para os conteúdos Universitários Então ele fica lendo Trabalhando Escrevendo Então realmente Ele não poderia ter notas Não, exatamente Ele pegava o estudo dele Ele era um erudito Ele ia para São Tomás de Aquino Ele estudava Lovar Estudava toda literatura inglesa Estudava francês Espanhol Estudava Entende? O que O autodidatismo dele Entende? Era muito mais erudito Do que Ele Aprendia Ali na Na escola Olha o que aconteceu Vocês acham que ele brigou Com o pai Que fez o autodidatismo Ele não falou Absolutamente nada 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 respondeu Depois que o discurso Do pai Foi repetido Cinco ou seis vezes Ele se levantou Calado Sabe? Não Mas já decidido A romper E aí Nós vemos também Aqui algo Que é muito interessante O que aparece Como um desejo Do pai Pela interpretação Do filho Não A gente não sabe O quanto é irônico Ou não Ele diz Eu tive uma juventude Romântica Também Quando achava Que era Um grande Que era uma grande Coisa Ser o Messias Encarnado Essa era a vontade Do meu pai Que jamais estará No céu Então é uma coisa Interessante Assim Tem algumas marcas Que nós vemos Que Vamos pensar no filho Do desejo do pai Desse Messias encarnado Escola de jesuítas Escola de jesuítas Escola de jesuítas Frase Que ele se dedica Como é que é Eu vou forjar Como é que é Cadê aquilo É Eu vou ao encontro Pela milionésima vez Da realidade da experiência Afim de moldar Na forja da minha alma A consciência ainda não criada Da minha raça Ele se dá essa missão Essa missão E que nós Que tem Se não for totalmente Como Então o debate Entre Lacan e Jacques Omri Tem algo da redenção De redentor Que nós vamos Encontrar Nessa forja Porque é interessante Ele vai moldar Numa forja Na forja Da minha alma Ou seja A alma dele Foi forjada E essa forja É A mitologia cristã E que Da onde ele vai pegar Vários elementos E transformá-lo Transformar Esses elementos Para a sua missão Artística Tem isso Que eu acho Por isso que eu acho interessante A gente E me parece Que a questão Desse desejo do pai De ele ser o redentor De ele ser o messias encarnado Messias encarnado É o redentor Não É o redentor Tem algo Que nós vamos encontrar Várias vezes No que ele diz Ser a sua missão De acabar com a hipocrisia De Não Eu já retomei Algumas coisas aqui Eu vou Não me lembro aqui De cor Mas o que a gente Vê aí Desse pai É Um Não Vamos ver Se vocês me ajudam Pensem em algumas coisas E a gente pode pensar mais Desse retrato do pai É um pai Que parece que não Transmite algo De um De uma filiação Para o filho Simbolicamente É um pai É um pai Que é irresponsável Não é o pai Dos cuidados paternos Como diz Lacan em RSI Não tem cuidado paterno Em relação A família Então lado Carência do pai Mas tem algo Mais que aparece Desse pai Que é o gozo O gozo do pai Tem algo Desse real Do pai Do gozo do pai Que aparece aí Aonde Na tirania Na obscenidade O cara grosso Falava palavras Pra caramba Fanfarrão Beberrão E tem algo Desse gozo Do pai Que tinha uma Fala Será que ele não era O chão Briguento Que Enfim Que era a casa Com todo mundo Era o bêbado Enfim Que não Que Como é que foi A relação dele Com os filhos Dele também Como é que foi Não 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 conheço Muito Ele Ele Deixa A filhinha A mãe Aparece Naquele filme A Lúcia A menina Pequeninha Na escada Olhando Para o nada E a mãe Estava Deprimida Na cama A esposa dele A mãe Deprimida Na cama E a menina Ele Pediu Ele Tinha Pego O Jorge Ele Viu para a Ilana Para tentar Publicar O livro dele Porque Ele não conseguiu Brigar Com todo mundo Enfim Tinha que Esperar Mecenas Alguém Tomar A causa dele E cumprir Para o livro inteiro Porque ele brigava Com todo mundo É Pois é Você vê Que interessante Que não tem algo Do simbólico Mas tem algo Do gozo Que passa E algo Do que ele Interpreta Como desejo Do pai Para ele Ele fala De uma forma Debochada Meu pai Queria que eu fosse Messias Encarnado Mas dessa forma Debochada Parece De como Ele dizia Messias também Foi crescido Ele vai lá Quebra tudo Na porta da igreja Diz que é comércio Tem uma melhor unidade Que aparece É Também 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 Mas ele O aspecto Que mais aparece É o aspecto Do redentor Aqui No retrato Eu sei Interessante Comparar Com o pai Do Schreber Exatamente O pai Do Schreber Isso Então Vamos lá O Schreber Era encarnado No ideal Fazia uma Propedia Social Exatamente Exatamente É uma outra Forma de tirania Digamos assim Porque o pai Lembrando aqui O pai do Schreber Ele era O pai Legislador Era o Legislador Que até Lacan Fala Quase que fosse O avesso Da carência Paterna E ele Em relação Ao pai Do Schreber Ele diz Aquele que quer Se igualar A lei Que é o tirano Se fazer A lei É Aquele Não é necessariamente Aquele que vai transmitir A função paterna O nome Que vai sustentar O nome do pai Ele mostra Que O oposto Não é Aquele Então Vocês veem que coisa Difícil Clinicamente falando Tanto O pai Carente Quanto O exagero De pai Entende? O pai Legislador Que legisfera Tirano Entende? Não sustenta o nome do pai E é o contrário Aquele que fazia A cartilha De como se portar Como sentar Como comer A educação Ortopédica Do corpo Ele faz uma cartilha O pai Do Schreber Sobre isso E que Lacan Vai mostrar Exatamente Que pai É esse Pensando no caso No case Joyce Do Schreber E do seu pai Só que essa tirania Que era uma tirania Que não Trazia lei nenhuma Do pai Do Joyce Aparentemente Era uma tirania Era uma tirania Que ele dizia Que se manifestava Mais para aquela arrogância Assim Que nunca errou Que a culpa é sempre Dos outros Dele próprio Não submetido A uma lei Dele próprio Não submetido A uma lei Sim Não, mas o pai É diferente Ele não se submetiu A uma lei O pai Se igualava a lei Porque são dois modos De dizer Do pai Da horda É O pai Do gozo Acho que sim Nos dois casos Nos dois casos Tem a lei Arrubante A lei Que Ortopediza O outro Ele é a lei A lei É ele A fenomenologia É muito diferente Isso é que é surpreendente É É muito diferente A fenomenologia É muito diferente Porque o pai Do Schreber Ele é O pedagogo O pediatra Ele é um paradigma De quem sabe Como um corpo de criança Fazer um corpo de criança Perfeito E o pai Do Joyce Tirando esses momentos De rompantes Talvez Que aparecem Não sei se aparece mais No texto do Stephen Do Stephen Do texto do Stephen Do que no retrato Não, no retrato Praticamente não aparece Não aparece No retrato O que aparece É um pai Que diz assim Olha só Nós somos dois amigos Vamos ser iguaizinhos O meu pai foi comigo Nada de autoridade Somos amigos Não somos pai e filho Somos amigos Eu não sei O que é ser um pai Eu não sei O que é Não sei como é Um bom filho Ele passa No certo sentido A gente poderia pensar Que ele passa A não saber Mas Mas Ele não legitima A fala do filho Mas no final Você se lembra Que no final Do retrato Não vou lembrar Aqui aonde Porque não estou Com o meu livro Que ele faz Que ele fala O meu pai Que ele era um funcionário Ele foi funcionário De não sei o que Ele é um beberrão Ele é um boêmio Irresponsável E ali ele mostra Não, totalmente Da listagem Do que é o pai E a decepção Com ele Que ele tem Do pai em cor Exatamente Então é um pai Que não concorda É totalmente diferente A fenomenologia Desse pai Do gozo Um é o pai Que é igual à lei Que é o pai do Schreber Que se iguala E esse é outro Que não se submete à lei Mas tem algo Que passa aí Dessa E porque É interessante Porque o Lacan Usa o termo Devastação Para a relação Do Schreber Com o pai Devastação Ali ele fala Devastação Agora a relação Do Jorge Com o pai É que ele faz Esse enigma De ser carente E sobrecarregado Ao mesmo tempo Que é o que Ele está decifrando Pois é O que eu estou tentando Mostrar É que tem alguma coisa Que o Lacan não fala Mas que é interessante Da gente ver Que é esse aspecto Do gozo do pai Que é evidente Aparece no gozo Da voz também Né Que ele Curtia demais O pai cantando Isso aparece Em vários trechos Né De ele ver De repente ele ouve O pai cantando Fica Né Assim ele fala Que legal essa canção Paraná E a gente Lacan nessa hora Não está trabalhando Com função paterna Né Porque Afinal ele passou A infância No colégio De jesuítas A gente Numa rigidez Religiosa Que ele aponta Que o professor Foi para a universidade Também Né Jesuítas De jesuítas E Com relação A religião Ele Faz a maior Crítica Mas ele mostra Também Que culpa Né Sim Vocês vão me deixar Entrar no inferno Para mostrar isso Essa Essa educação Dos jesuítas Que marca Tanta gente Não seria Não teria tido Essa função De pai também Ele sempre foi crítico Olha O que a gente vai ver Vamos deixar Essa pergunta Em suspensa Acho muito bom Lacan Da entender Será que Você Um pai Que delega Supostamente A função paterna Para uma instituição Seria ótimo Né Se as instituições Fossem Né Estão sendo Instruídas agora Nessa função Paterna Né Não tem mais pedagogia De nada Né Seria interessante Que a instituição Pudesse Fazer isso Você Não é o pai Que delegasse A questão é A própria resposta De Lacan É Que não deu certo Não deu certo Porque não tem O sintoma pai Como nós Temos O sintoma arte Não deu certo No sentido De fazer Dos jesuítas Um sintoma pai Um sintoma pai Que amarre O real simbólico Imaginário Ele criticava O que é que fosse Também Tinha culpa Religiosa Imagina Exatamente 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 Mas antes Não vai dar pra gente Entrar no inferno hoje Mas vamos entrar Uma coisa que Nas portas do inferno Que é bem mais interessante Que é a entrada Na sexualidade Dele Né Que é isso que acontece No final Né Do Do segundo capítulo Né Que é O Que é o encontro Dele Com Né Que é o encontro Dele Com Uma prostituta Né E que É como Acaba Que ele Tem algo Que é muito Característico dele Né E que a gente Vê É a perambulação A errância A perambulação Pelas ruas De Dublín O tempo todo De preferência Acompanhado com amigos E tal Perambulando Né Tardes De noites Não sei o que E pelo visto Os pais Deixavam assim Numa boa Não tinha perigo De ser assaltado Eu acho Né Porque desde pequenininho Desde pequenininho E eram tantas crianças Também lá Que deixavam O menino lá Né E aí ele disse Que voltou As suas caminhadas Errantes Ele era Tem uma marca Da errância Né Da perambulação Também Né Aí Tarará Né Aí Ele E ele sempre Vai passando Pela Pela Digamos Zona de baixo Meretrício Ou alto Meretrício Não sei Mas Aí ele estava Vagando Pelo labirinto De ruas estreitas E imundas Né Tem essa Essa metáfora Das imundas Da lama Do lugar sujo Fétido Né Que é vinculado Ao sexo Né Das sordidas Vielas Ouvir as explosões De grosseiros tumultos E disputas De vacilantes Cantores bêbados Né Nesse ambiente Aí prosseguia Para adiante Sempre impávido Perguntando Se ele se extraviara No bairro Dos judeus Mulheres E raparigas Vestidas De roupões Compridos E berrantes Atravessavam a rua De uma casa Para outra Estavam à vontade Perfumadas Sentiu o arrepio E seus olhos Ficaram ofuscados Os bicos de gás Amarelentos Erguiam-se Diante De sua visão Turba Contra o céu Anevoado Arbendo Como diante De um altar Olha como é que ele Compara aí O altar Da onde estão As prostitutas Na frente Das portas Em corredores Acesos Grupos Estavam reunidos Como que Para um culto Olha a referência Religiosa O tempo todo Estavam Num outro mundo Tinha acordado De um sono De séculos Isso é bonito Esse despertar Da sexualidade Como o belo Adormecido Sendo despertado De um sono De séculos Permaneceu ainda No meio da rua O coração Clamando Contra o seu peito Num tumulto Começou aquele Tesão Aquele tumulto E ele diante Comparando as pessoas Aglomeradas Como num culto Uma mulher nova Vestida com um longo Roupão cor de rosa Pôs a sua mão No braço No braço dele Para detê-lo E ficou a encará-la Good evening William Dear O quarto dela Já foi lá Para o quarto Era quente Bem iluminado Uma descomunal Boneca Olha Uma descomunal Boneca Estava sentada Com as pernas Afastadas Na imensa Poltrona Ao lado da cama Olha que interessante Ele vai lá Primeira coisa Que ele vê Aquela boneca Como se a mulher Fosse aquele boneco Cabela aberta Ali Ele tentou em vão Dizer a si mesmo Que estivesse à vontade Não fica à vontade Fica numa coisa Está tudo bem Com aquela boneca enorme Observando-a Desprender o roupão Vendo os movimentos Resolutos E orgulhosa De sua perfumada Cabeça Aí ele vai Com essa descrição Vocês veem que É essa coisa Do monólogo interior E como a percepção Se mescla Com o sentimento E com a percepção Dele o tempo todo Como ele estivesse No meio do quarto Sem falar Ela tirou-se A ele E o abraçou Grave e jovialmente Seus braços Enlaçando com firmeza Predindo a ela Viu o rosto dela Erguer-se Para o dele Com uma calma séria E sentindo cálido E calmarfar De sua respiração Todo ele Rompeu Em pranto histérico Olha só Ele mesmo Começou a chorar Em pranto histérico Super ansioso Com aquilo Ela passou As mãos Titilantes Por entre seus cabelos Chamando de Pequeno velhaco Give me a kiss Disse Mas os lábios dele Não puderam Inclinar-se Para beijá-la E aí Ela Queria estar Bem preso Pelos braços dela E ser acariciada Devagar Devagar Bem devagar Em seus braços Sentiu que tinha se tornado Sentiu que se tinha Tornado Subitamente forte Aí do pranto Passou A essa sensação Da potência No corpo Em ereção Podemos dizer assim Destemido E seguro De si próprio Mas os lábios Não queriam baixar Para beijar E com um Inesperado movimento Ela lhe virou A cabeça E grudou Os lábios Nos dele E aí Continua Tarará E entre os seus lábios Dela Sentiu uma desconhecida E tímida pressão Mais sombria Do que o desmaio Do pecado E mais suave Do que som Ou odor Isso é como descreve A primeira relação sexual Então tem o som Sempre o som Está aí Presente O som E o odor Ali E aqui É o início Do inferno Vai ser direto Aí temos aí O encontro Com o primeiro A sexualidade Aí eu queria Que vocês lessem Porque é muito interessante Porque o que é Esse encontro Com a sexualidade Lacaneando Meu mente Falando classicamente É um chamado É o nome do pai Que ele vai Significar A sua Sexualidade A sua posição Na partilha dos sexos Etc Ou seja É um chamado A uma revolução simbólica Digamos Para todo mundo Isso aí E aí Imediatamente Depois Vem um capítulo Em que ele Vai para um retiro Dos padres Em homenagem A São Francisco de Assis E que eles vão Passar quatro dias Nesse retiro Dos padres E vocês vão ver Como ele Vai misturar Esse inferno Com vários Fenômenos Bastante Interessantes Que eu acho Que ficam no limite Talvez Vocês vão ver Atripsicose Ele tem alucinações E coisas que a gente Não sabe direito São alucinações visuais Verbais E que se mesca Com as imagens Que vão trazer E que para os conhecedores De Dante Parece que ele Toma algumas imagens Do Da Divina Comédia Para compor Aí Esse inferno E eu proponho Que a gente Então Trabalhe isso Pensando no seguinte Como proposta Não há Gozo Que não seja Pecado E não há Pecado Que não seja Gozo E é isso Que ele vai nos mostrar E Castigo Viu É 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